Há muita gente que ainda pensa por aí que nós, humanos, evoluímos nos macacos milhões de anos atrás. Acontece que o macaco, como conhecemos hoje, ainda não existia. E os professores não entram muito nessa questão. O mito surgiu quando Charles Darwin falou sobre a teoria da evolução e muitas pessoas interpretaram errado como se nós tivéssemos evoluído dos macacos. Segundo os cientistas, o homem não evoluiu exatamente do macaco, e sim de um ancestral comum ao macaco. Ou seja, nós evoluímos do mesmo ancestral que os gorilas, chimpanzés e orangutangos. Hoje esse ancestral, em comum, está de fato extinto. Ainda não há certeza de como ele era, e por isso ele é chamado de elo perdido. A única certeza da teoria de Darwin é que ele de fato existiu há aproximadamente 80 milhões de anos e deu origem aos humanos e aos macacos. Recentemente foram descobertas duas ossadas como prováveis elos perdidos. Um deles foi Ardi, encontrada na Etiópia, e o outro foi Ida, achada na Alemanha. Apesar dessas descobertas, ainda não há uma conclusão definitiva sobre o elo perdido.